Canal Mandelão que fala né Canal Mandelão que fala né Tá barulhando tudo O jogo vai começar O game apertou o start Você tá aqui, é só o jogo Vai começar o combate Nós jogando videogame, combate de shot e picão, jogador e uma jogadora Fazendo potaria, game over pra tua chota Quando eu empurro a pica, game over pra tua chota Desce com a bucetinha, game over pra tua chota Quando eu empurro a pica, game over pra tua chota Desce com a bucetinha, game over pra tua chota Quando eu empurro a pica, game over pra tua chota Desce com a bucetinha, game beat, tá cachorrão e as cachorinhas Vem latindo Vem latindo Vem latindo GAME beat, tá cachorrão e as cachorinhas Vem latindo Rau, rau, vela tira Rau, rau, vela tira Quem me pede da cachorrão e as cachorrinhas vela tira Ela quer socada no pelo, ela quer socada no pelo Ela quer socada no pelo, no pelo, no pelo Vai flexionar, aquece Hoje a puta mais gostosa vai ser a mulher do cheiro Vai começar o combate, bebê se joga com força Quero ver tu se acabar sem perder a postura de moça Vai ninfomaníaca, viciada em pica Faz a posição que o DJ Game Beat em perca Faz a posição que o DJ Game Beat em perca É o DJ Game Beat, porra Apertou o play, tá ligado, fudeu É o que sou Assim por respeito Peles de futeu Peles de futeu O passado por dia Não né 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 é un tenho Tá ligado pra cá